E hoje eu tenho parmegiana de hambúrguer para você. Vamos começar. Estou indo para os meus ingredientes. Esse prato é fácil, muito bom para a criançada poder fazer. A criançada vai gostar. Vamos nessa! Anota os ingredientes aí. O programa já começou, minha amiga. Um pouco de patinho moído, um pedaço de queijo mussarela inteiro, meio pacote de sopa de cebola, um pão francês amanhecido, molho de tomate de boa qualidade, um pouco de ervilhas frescas, uma cebola, um pouco de azeitona preta sem caroço, um ovo, um pouco de leite e batata palha. Muito 10! Você anotou os ingredientes? Vou começar rapidamente fazendo esse molho aqui para que nós joguemos na carne que fique um hambúrguer bem saboroso, tá? Enquanto eu vou preparando, eu vou te dando dicas aqui. Primeiramente, ovo é uma surpresa. Se você tem na geladeira há muito tempo, mais cuidado ainda, tá? Ele pode dar uma surpresa para nós de estar estragado, mas pelo menos... Opa! Pelo menos... Caiu aqui, mas acontece. Ovo, você pega e lava a casca também, antes de começar a mexer. Vamos lavar essa mão aqui, com o ovo. Antes de começar a mexer, você dá uma lavadinha na casca, que foi manuseada por alguém e tal. Nosso liquidificador da Luxor Shopping China, o shopping dos importados, tá bacana. Produto de primeira qualidade. O que nós vamos fazer? Primeiramente, nosso ovinho aqui para dentro. Pão. Pão amanhecido. Esse de Lapa tá louco. Tô louco nada, você vai ver que beleza que vai ficar. Coloca meio pão para começar. Vamos colocar aqui a nossa sopa de cebola. Marcelão, vem em mim aqui um pouquinho. Chega em mim aqui. Presta atenção nessa dica, que você não pode errar isso. Sopa de cebola é sopa de cebola. Creme de cebola é creme de cebola. Não vai comprar o creme, que não dá certo, não fica bem para esse molho. É sopa de cebola daquela melhor marca. Sabe uma marca que tem aí, que é muito boa, que eu não posso falar? Daquela lá, você tá entendendo? Manda essa que vai dar certo. E para finalizar, você coloca um pouco de leite, para não ficar essa massa aqui muito grossa, tá? Música aí, Dani, que eu gosto assim, ó. Quando começa a funcionar, vem música, dá uma olhada. Deixa bater bem, aí você dá uma olhada, vai ficar uma pasta. Dá uma olhada aqui dentro. Uma pasta grossinha, ó, tá? Você viu que simples o molho? Esquece o sal, hein? Porque a nossa maravilhosa, maravilhosa sopa de cebola já tem o sal necessário. Tá aqui. Vamos colocar a nossa carne. Vai cutucando aqui com a mão, tá? Vou te dar outra dica. Se você quiser jogar um pouquinho de pimenta biquinho, umas três pimentinhas biquinho, você pode. Olha a coloração que a carne vai ficar. Mas ela homogeneiza, tá, minha amiga? Olha só que joia. Gente, você não imagina esse hambúrguer, como fica gostoso. A carne, pra você fazer uma arrumação dessa, o bom é o patinho. Caso você queira uma carne com mais gordura, moa o patinho, peça pra o teu chefe da casa de carnes ali, tirar pra você uns pedacinhos de gordura e você faça, peça pra que faça moagem ali, moer, né? Não é moagem, né? Moer a carne juntamente com a gordura. Eu tenho um recado da Vivo pra você, Vivo Contato. Você precisa ter comodidade pra falar, mandar suas mensagens, operar o seu celular com muita tranquilidade e muita competência. Tudo isso somente a Vivo. Eu já volto, não sai daí. Minha amiga, tô de volta. Você viu que fácil foi fazer esses hambúrgueres. Aqui você vai dar a consistência dele com o molho que você fizer, que é mais fino. Eu quero hambúrgueres desse tamanho. Vou colocar aqui na frente. O Marcelo vai mostrar pra vocês. Quero pequenos hambúrgueres. Essas aqui vão ser as parmedianazinhas. Criançada, eu tenho certeza que vão adorar essa maravilha aqui. Olha aí. Você dá o formato deles aqui dentro do prato. Se quiser achatar mais um pouquinho, mais fino. Eu não te aconselho fazer muito fino, tá? Eu quero que você faça ele nessa espessura que tá aqui. Você vai pegar um punhadinho de carne. Vai grudar na mão? Vai. Não tem problema. Aí, tô fazendo esses hambúrgueres. Vai grudar na mão? Vai. Vou lavar a mão novamente. Olha só. Você vai comprar esse utensílio aqui. De preferência, compre de ferro, tá? Porque aí, o que você for fazer vai ficar muito bom. Dá uma olhada no que eu vou fazer. Ó, nada de colocar óleo lá. Esse meu óleo é de milho. Vou embelezar aqui. Olha como já deu o brilho no hambúrguer. Beleza? Beleza? Vem comigo. Chega aqui, Marcelão. Vem cá. Olha. Aumentar o fogo. Coloque a parte que você untou com óleo para baixo. Beleza. Vamos fazer mais hambúrguer. Tá gostando do programa, minha amiga? Mande sugestões. Mande o que você quiser mandar. Mande suas críticas. Pedindo para que sejam feitas algumas modificações que você acha que deve ser. Manda aí. A gente olha e eu tô aqui para atender você no Facebook. E se você quiser entrar aí também no www.sbtms.com.br Vai abrir a página. Você clica em Forno e Fogão. E vai ter as receitas desse nosso programa aqui. Para você. Dá uma olhada. Eu vou mostrar para você daqui. Olha como fica esse hambúrguer. Dá uma olhadinha. Vamos colocar do outro lado. Esqueci, gente. Vamos colocar um pouquinho de óleo aqui em cima. Tá? Bem pouquinho. Só para... Aí aqui, vamos lá. Dá uma olhada. Que show de bola. Muito 10, né, gente? Enquanto isso, os outros estão prontos também. Eu já vou colocando para fazer logo os cinco que nós temos aqui. Olha, você procura uniformizar os hambúrgueres, tá? Para que você tenha aí um padrão ao servir o seu prato. Fica muito bom. Aqui sempre lavando os utensílios. Deixando já limpo. Tá gostando, né? Vai fazer para criançada. Eu sei. Bom, vou cuidando um pouquinho desses hambúrgueres. Que o bom é você não deixar ele ficar muito tempo fritando. Por quê? Porque ainda vai ao forno para terminar esse prato aqui. Vou acender o meu fogo pequenino. Olha o tamanhinho desse foguinho. E vou colocar já o meu molho de tomate. Minha amiga, molho de tomate. Existem inúmeras marcas de molho de tomate que você possa... Que você pode usar nas suas receitas. Porém, se você quiser fazer o molho de tomate natural com tomates... O rasteiro é o melhor. Você vai pegar o tomatinho rasteiro. Vai picar bem ele. Vai colocar azeite de oliva na frigideira. Vai colocar um pouco de orégano verde. Dá o orégano natural. E vai deixar cozinhar um pouco aquilo. Tá, tá, tá. Vai fritando. Aqui ele dá um excelente molho de tomate. Vamos virando. Amiga, aqui você tem que cuidar, viu? Porque é muito rápido esse processo do hambúrguer. E eu não quero que você frite demais. Aqui está quase pronto. Bom, vamos para umas dicas de cozinha para você. Que o forno e fogão tem. Eu quero passar umas dicas. Gente, você sabia que a borra do café... Você não deve jogar no lixo? Você pega a borra do café... Você terminou de coar o seu café em casa? Isso é se você não toma o café solúvel. Você põe na pia. E derrame um pouco de água quente por cima. Que essa borra do café... Ela vai passar pelo cano. Como ela é muito seca e áspera... Ela vai limpando as laterais do cano. Que tem gordura. É muito dez. Casca de ovo. Não jogue fora. Pique bem as cascas de ovo. Massete as cascas de ovo. E você pode colocar nas suas planteiras... Na sua samambaia. Que é cálcio puro. Eu estou indo para os comerciais... Eu já continuo com esse nosso prato fantástico aqui. Hambúrguer? Mas em forma de parmegiana. Eu já volto. Não sai daí. Estou de volta. Você viu que já mudei de panelas. Que aqui está pronto. Vou começar. Oh, que delícia, hein? Dá uma olhada aqui. O que eu vou inventar agora? Vou cortar uma cebola. E vou fazer um molhinho rápido ali. Pode usar o óleo que você tiver vontade. Manda ver. Vem para cá comigo. Vem. Um pouquinho de óleo aqui. Vou deixar dourar essa cebola. Eu já desliguei os hambúrgueres, hein? Deixa dourar essa cebola aqui. Muito bom. Aí. Dourei a cebola. Deixa ela ficar douradinha. Não vai deixar queimar, minha amiga. Vou colocar junto com a minha cebolinha, minha ervilha fresca e a azeitona. Dá uma olhada que coisa linda, gente. E o meu molhinho de tomate mágico está aqui. Maravilhoso. Dez. Não se esqueça que vai ao forno, tá? Vou preparar com a manteiguinha. Eu não coloquei na receita, mas você já sabe. Quando você for usar... Quando você for usar a assadeira, ou usar um refratário para fazer pratos de forno... Dê uma untada com manteiga. Não vai esquecer aqui, ó. Não se esqueça daí. Tá aqui, deu uma untada com manteiga. Exatamente para que não grude o que você estiver fazendo nesse refratário. Dá uma olhada. Tudo untado, tudo pronto, tudo dez. Bom, lavando as mãos novamente. Você não pode trabalhar com mãos sujas, né? Minha amiga, você já parou para pensar a quantidade de receitas que existe no mundo? A quantidade de iguarias? Eu chego a pensar que é infinito. Olha aqui. Olha aqui. Pegou a manha. Dá uma olhada. Eu vou colocar um pouco mais de molho, porque ele está muito bonito. Aqui está pronto. Olha que molho bonito. O que eu vou fazer agora? Dá uma olhada. Vamos passar essa nossa panelinha para cá. Eu vou pegar só o caldo do molho. E vou dar uma untada ao fundo aqui. Para não deixar ele seco, né? Dá uma olhada. Ah, Delapa, foi ervilha. Não tem problema. Você vai comer essa ervilha. Ela vai cozinhar aqui. Vamos colocar os hambúrgueres. Dá uma olhadinha. Fiz a medida certa, né, minha amiga? A medida certa para você. Vamos colocar para cá. E vamos colocar. Está quente. Aí. Viu a montagem? Não está legal? Agora entra o doido do Delapa. De novo. Vamos abrir aqui a nossa... A nossa gavetinha. Vamos cortar o nosso queijo. Mussarela aqui. Ó. Não quer comprar o mussarela em pedaço? Não há problema. Você compra em fatia, faz. Eu particularmente não gosto muito. Marcelo, vem desse lado para cá. Vai dando a volta aqui que você já vai ver caindo esse queijo ralado em cima da minha parmegiana. Você imagina isso aqui, como que vai ficar. Aqui eu já pus uma parte. Tem mais. Tem mais aí. Agora vamos... Olha só. Vai colocando especificamente em cima da parmegiana. Isso aqui não é para encher de molho, tá? Você viu que molho simples, que molho... Eu amanheci hoje com vontade de fazer isso. Tá? Se eu contar a história para você como é cozinhar aqui nesse programa, vocês vão dar muita risada. Agora sim, ó. Vem. Delapa mais queijo. Mas agora é que o queijo vai. É agora. Agora é que vai queijo mesmo. Forno já tem que estar pré-aquecido. Tá? Bem quente. Olha aí. Vamos virar o nosso queijo aqui que vai cair melhor. Delapa quanto queijo. Você vai amar. Bom, coloquei aquele pedaço todo de queijo. E tá pronto. Aqui. Vem comigo. Que eu tô indo para o forno. O forno já tá bem aquecido. Vamos lá, Marcelão. Tá pronto para a gente degustar. Já, já eu tiro. E você vai comer uma delícia de parmegiana de hambúrguer. Bom apetite para você. Muito bem, minha amiga. Tá pronto. Tá estranhando que eu tô pegando com pano. Eu molhei esse pano de prato. Ah, que isso aqui tá pegando fogo. Vai que tá quente. Vai que tá queimando. Ele fica me segurando com a câmera aqui. Não vai, não vai. Tá bonito isso aqui, hein, minha amiga. Nossa. Olha só. Olha só. Que prato que ficou bonito. Você tá gostando, minha amiga, hein? Dá uma olhadinha aqui. Prato montado, prato terminado. Amanhã eu tenho mais forno e fogão com muita novidade para você. Não se esqueça. Um beijo grande a todos os telespectadores. E que estejam atentos às nossas receitas. Que você tenha a chance grande de fazer um cardápiozinho diferenciado. E bem bacana para a tua família. Esse é o objetivo do programa. Um beijo grande. Até amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.